Um homem ainda não identificado morreu durante uma troca de tiros com uma guarnição da polícia militar no centro da cidade de Panaíba litoral do estado do Piauí Verônica Costa traz as informações, negócio pegante também lá em Panaíba, viu? Verônica Costa na tela do pancadão, na tela do campeão Após uma troca de tiros com a polícia militar do 2º Batalhão na cidade de Panaíba um homem morreu e outro está hospitalizado em estado grave no Hospital de Urgência e Emergência da cidade de Panaíba, o Hospital Estadual de Seu Arco Verde Sobre o caso, eu conversei com o Tenente Coronel Delgado ele que é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Panaíba Nós tivemos informações de que uma dupla de motoqueiros encontravam-se circulando ali na região do Mendonça Clark, na região do Carandiru tentando matar um outro rival ali criminoso que se encontra naquela região e ontem houve essa nova tentativa, inclusive atearam fogo em um veículo que estava na frente da casa deste outro indivíduo e efetuaram disparos de arma de fogo Então, diante disso, a Polícia Militar foi informada e já fez diligência no sentido de encontrar essa dupla de motoqueiro e aí, durante as rondas, se deparou com a dupla suspeita, né? E fez o acompanhamento tático, conforme a técnica policial mais adequada e no momento em que a dupla de motoqueiro resistiu à abordagem e sacou uma arma e tentou ali ameaçar a vida dos policiais o que motivou exatamente, por parte dos policiais, o uso adequado da força para repelir aquela imediata e injusta agressão e ameaça à vida dos policiais Inclusive, os levantamentos de inteligência feitos agora, posterior dão conta de um mandado de prisão que havia em aberto deste indivíduo que veio a óbito E o outro, também, que está com atendimento médico também já é um criminoso, já conhecido da inteligência com participação, inclusive, em alguns homicídios aqui na região O garupa, que foi alvejado e ainda não foi identificado pela polícia veio a óbito ali mesmo no local, antes que pudesse receber o atendimento médico e o outro, que foi identificado como Diego Brito dos Santos está hospitalizado no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em estado grave Com essa dupla, a polícia apreendeu pistola .40 munições intactas ainda, inclusive, além das disparadas celular, dinheiro e uma bala clava Segundo a polícia, como já colocado pelo coronel eles já eram conhecidos da polícia e um deles, inclusive, tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor E aí E aí E aí